Quanto que você quer para mudar seu depoimento? Qual a quantia que você quer ganhar para inocentar o guto? Seu preço? Inês está jogando pesado para tentar salvar a pele do enteado de Beatriz. Todo mundo tem seu preço, garota. Vai, fala. Gente do seu mundo, porque eu não tenho preço não, eu não me vendo. Hoje, Babilônia.